O INOCÊNCIA Chegamos à casa da Neide e nos deparamos com essa cena. A inocência alheia a tanto problema junto, em um só lugar. Essas são as crianças que o jornalismo da Record TV mostrou. Elas passaram a noite longe de casa, buscando na rua o abrigo da chuva. A gente vê os filhos da gente sem ter um lugar para dormir, um lugar sequinho, limpinho para dormir, ter tudo sujo. É difícil. Nesta altura da vida, a Neide imaginava outra realidade para ela e para os filhos. O olhar desanimado, triste por ver tanto esforço e trabalho jogados fora, mais uma vez. A noite toda sem dormir, esperando as águas baixarem, para poder trazer isso para casa e de volta. Mas ficou lá em cima, só uma pastinha coberta, que a gente levou também para lá, roupa limpa também, molhou também, tem que pôr no sol. Só não molhou com água da enxurrada. Cerca de 12 horas depois do início da chuva e a água que vem de outros bairros ainda escoa na Vila Fernandes. Agora, bem mais calma. Toda a água que vem do bairro Capoava, da Avenida Marechal Rondon, deságua aqui na Vila Fernandes. Aqui, olha só, o meu fundo. Lá é o Corre Guanicuns. E aí, aqui, geralmente, quando tem uma chuva forte, sempre alaga. Mas dessa vez, olha só, desse lado direito aqui, essa casa, a água veio mais ou menos na minha altura. Aqueles colchões ali já são todos que foram jogados fora pela família, porque estão ensopados de lama, não tem como usar mais. Desse lado de cá, a casa da Neide, que a nossa equipe até teve aqui na madrugada desta quarta-feira. Olha onde, olha onde veio aqui a água, com bastante sujeira, muita lama. A casa dela está em um estado total de calamidade. Eles perderam praticamente tudo. Fora o transtorno de toda a sujeira, bastante lama que tem aqui. Eles estão tentando limpar aos poucos. E o difícil, o mais difícil da situação toda é que nesta casa moram cinco crianças. Olha só, aqui dentro, a marca da água. E o que a Neide estava me contando é que esta é a quarta vez que isso acontece só nessa casa aqui. Em 2015, para você ter uma noção, vamos ver se a gente consegue mostrar. Olha a marca ali em cima, onde chegou a água. Aquela divisão ali entre a cor mais clara e a cor mais escura foi onde a água já chegou durante uma enchente que teve por aqui. Neide, como foi para vocês quando vocês acordaram, vocês estavam dormindo, né? E como foi? O que vocês fizeram? Bom, a água já estava entrando já no corredor. Eu tirei as minas de dentro e depois eu voltei para pegar a roupa. O que deu de pegar, a gente pegou. Aí o resto tudo molhou. Nesse momento, o que vocês prezam mesmo é pela vida? Pela vida, a vida da gente é mais importante, né? E as crianças, como é que foi essa correria toda, né? Bom, nós tirou elas, botou elas lá, botei uma cobertinha lá, se embrulhou, ficaram embrulhadinhas. Até a chuva passar, quando nós puder voltar para casa. Nós vamos mostrar aqui o restante da casa, como é que ficou. Olha só, quanta lama. Até a roupa que estava pendurada aqui, ó, para secar, a lama chegou e ficou nessa marca aqui. Vamos entrar na casa. A gente tem até que ter cuidado, porque está bastante escorregadio aqui. E eles estão tentando limpar um pouquinho do estrago. Quando eles acordaram, que era mais ou menos uma hora da manhã, quando começou a chuva, a água estava mais ou menos nessa marca aqui, ó. Quando eles acordaram, era por volta de uma hora da manhã. Aqui está até já começando a limpar, vamos entrar. Como é que foi, né? Quando vocês se deram conta de que a água já estava invadindo a casa? A primeira alternativa foi tentar salvar os documentos e as crianças e subir com elas lá para cima, para o outro lado da rua. Vocês saíram por aqui, vamos me acompanhar, por favor. Eles vieram por aqui, ó, gente. Aqui é a cozinha, a sala aqui. Somente esse material aqui que eles conseguiram salvar realmente, que é um micro-ondas, algumas poucas roupas, alguns brinquedos, mas o restante perdeu praticamente tudo. Tudo molhado, colchão molhado, roupas molhadas, tudo molhado. E aqui, que é um quarto onde eles estavam dormindo, se deram conta de que a água estava invadindo tudo e vieram pelo fundo da casa. Olha só quanta lama nas coisas. Tristeza de ver uma situação assim, porque a pessoa trabalha tanto, né, para conseguir conquistar as coisas e aí vem a chuva e leva tudo embora. Então foi por aqui, ó, eles vieram aqui para esse corredor com as crianças correndo e buscaram refúgio aqui pelo fundo, porque ali, onde é a Avenida Marechal Rondon, já é um lugar mais alto e lá eles conseguiram fugir desse perigo, né, que estava aqui realmente. Exatamente, aí nós temos já esse aberto aí já justamente para isso aí, para ter onde correr, né, no caso, né. Quando começa a alagar aqui, o refúgio é ali. Você tenta fugir com as crianças lá para cima e ficar, esperar ao relento lá, a água baixar, né, e poder voltar e limpar novamente a casa. Isso aí a gente já está meio ciente já do risco, né, mas não tem para onde ir, né. Vocês já procuraram a prefeitura, pediram ajuda? Já, já fizemos umas inscrições aqui das moradias, né, mas até hoje nada. Vem a Defesa Civil aqui, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha que tem risco, que isso, que aquilo. Dá uma olhadinha que tem risco, mas fazer alguma coisa, nada. Aqui na garagem, mais perdas, mais colchão, tem até uma televisão aqui no chão, ó, está aqui jogada. E o carro da família, esse carro aqui que eles usavam para poder levar a criança no médico, para trabalhar, enfim, para atender a família de todas as formas. Olha só, até que marca veio a água. O carro já estava praticamente todo mergulhado aqui na água, quando eles se deram conta da questão da gravidade, tiveram que ir embora, não tinha nem como salvar, né. Ficou aí, né, não teve como salvar esse trem, né, pulou pelo outro lado ali, foi a única forma, né, salvar os meninos primeiros, as roupas, documentos, e o carro teve que ficar aí, não teve jeito. Vivendo tudo isso pela quarta vez, a Neide só tem um sonho, o de ter um lugar seguro para criar os filhos e netos. Ela realmente não sabe se vai conseguir ter um, se vai poder um dia comprar um móvel sem medo de o perder na próxima chuva forte. Mas se o sentimento que nos move é a esperança, é nisso que ela se apega, na promessa de um futuro bom. Queria ganhar uma casa, né, tá meu filho num lugar bom, não tem que passar por isso aqui mais, isso que eu quero.